A seguir, homens virados e as mulheres que os amam. Você vai conhecer Mike Randall. Esmagando um átomo em seu próprio porão, vamos começar com Jerry Steiner. Distribuição Columbia Trash Star International Television. Jogando tudo e procurando o que fazer com as sobras, vamos nos encontrar cara a cara com Larry Kubiak. Parker Lewis. Ele é o bom, ele é o quente, ele não perde nunca, ele é Parker Lewis. Versão brasileira Mega Som. O gordo e o magro. Temporada de futebol, época de tradição e de diversão. Momento da rivalidade interescolar bem intencionada. Eu corrado, abaixo eu corrado, abaixo eu corrado. Quando a febre do futebol assola a Santo Domingo, Santo Domingo volta-se para um homem. O capitão do time, Lawrence Exterminador 2 Kubiak. Não apenas um jogador de futebol, um prédio com chuteiras. Só uma pequena cozinha o detém. Sua capacidade cerebral. Todo ano, exatamente seis dias antes do grande jogo contra El Corrado, o cérebro do Kubiak chega a capacidade máxima e entra em colapso. Dez anos como capitão e jamais vencemos o time de El Corrado. Nenhum bordinho, nenhum lance importante, nenhum pontinho. Você tem que agarrar firme, está entendendo, garoto? Kubi, ainda está aí? O cérebro está cheio. Levem ele para a caixa, rapazes. Para o Kubi, basta um fato a mais para acabar com a temporada. Entra em cena a cabine isolante totalmente automatizada e a prova de som. Nossa única esperança de impedir que o excesso de conhecimento congele o cérebro do Kubiak. Hey Kubi, deixe no espeto para o almoço. Trilha-mã, trilha-mã, não! Vamos sair fora, ele vai explodir! Sobrecarga. Pronto, quando é que começa a temporada de beisebol? Um golzinho contra El Corrado. Será que é pedir demais? Olá, Grace, moço, o mundo está assistindo. Afinal, quem é você? Catley Austin, do programa matinal campeão de audiência Acorda Santo Domingo. Grace, você foi escolhida para ser entrevistada na nova série Perfil das Personalidades. Graciosa, bem-sucedida e ainda solteira. Então prepare-se, você vai aparecer na televisão local. Não sei o que dizer, eu estou totalmente perfeita. Eu queria ter alguma coisa preparada. Como diretora desta grande escola, me orgulho de apresentar este símbolo do nosso espírito. O avatar da nossa ambição, o queridíssimo mascote do futebol da Santo Domingo, o grande Flamingo Dourado. Nunca na história um pássaro fez tanto por tanta gente. É por isso que vamos roubá-lo e por a culpa em El Corrado. É a melhor maneira de elevar o moral da escola. Primeiro, precisamos de um plano. Aí, Sr. Lewis pega o pássaro, passa o pássaro para o Sr. Randall, que por sua vez passa ele para mim. E todos nós saímos correndo para aqui. O Jerry, você é um gênio. Eu sei, Jerry. Parker, foi flagrado. Uma tentativa de roubo do nosso Flamingo. Vocês todos vão passar os próximos seis meses tirando o cabelo dos ralos dos chuveiros. Mas antes, o treinador Tripp se interessou muito por este caso em especial. Eu sei que ele tem alguma coisa bastante dolorosa para acrescentar a sua punição. Sr. Tripp. Quanto ao seu plano.